Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Wolff comenta sobre principal problema da Mercedes em 2022. O chefe da Mercedes, Totó Wolff, disse que o limite orçamentário da Fórmula 1 certamente não ajudou sua equipe a resolver os problemas do W13 na temporada passada, mas isso não foi o principal problema que os atrapalhou. Como a temporada 2022 também teve um conjunto totalmente novo de regulamentos, resolver o problema nunca aconteceria da noite para o dia, com os engenheiros em Bracley precisando de quase toda a temporada, antes que o carro da Mercedes parecesse competitivo novamente. Mas o chefe da Mercedes disse que não foi o limite de orçamento que os impediu de progredir mais rapidamente, mas sim a relativa falta de dias de teste. Claro que poderíamos ter investido mais capital, mas no final você está limitado pelos poucos dias de teste. O mundo virtual do túnel de vento, CFD e simulações, não resolveram nosso problema. Nossos dados simplesmente não mostraram isso. O Corpoise não pode ser simulado no túnel de vento. Isso, é claro, engana as simulações. Cada passo que dávamos na pista, usando apenas os finais de semana de corrida para testar, nos aproximava milímetros de nossa compreensão do carro, disse Wolf. Quando um pedaço de tubo de alumínio vira uma parte do carro, não precisamos apenas saber quanto custa o tubo. Precisamos entender todo o processo por trás disso. A partir daí você estabelece as prioridades, entre os engenheiros e os contadores. Isso nos dará uma vantagem no médio prazo. Todo mundo tem que passar por isso. Mesmo as equipes que estão abaixo do limite de orçamento hoje. Dado que as grandes equipes não têm mais orçamentos ilimitados, isso abriu as portas para alguns funcionários altamente qualificados buscarem oportunidades em outras equipes. Acho que uma certa flutuação em cada equipe não é nada ruim. Ele permite que uma geração mais jovem avance ao mesmo tempo, e se torne tomadores de decisão. Eu gosto disso imensamente. Funcionários experientes e jovens são a combinação ideal, finalizou o chefe da Mercedes. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!